Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapéutica, passando aqui a sua terapeuta de plantão para dar uma dica incrível. Pela medicina chinesa, o clima que acontece agora, estamos chegando no verão. E aí o que acontece pessoal? O verão, o calor, ele vai lesar e muito. Você aí que já tem algum problema ou desconforto ali na energia do coração e do intestino delgado. Você sabia? O fator patogênico, ele entra dentro de você pela medicina chinesa ali, a filosofia, todos os conceitos ali. No PubMed tem vários artigos científicos mostrando como que a medicina chinesa ajuda em vários tratamentos ali a melhorar a sua qualidade de vida, vários tratamentos relacionados às funções energéticas do seu coração e do intestino delgado. Mas o fator patogênico, calor, e o calor mesmo, o clima, calor, o verãozão, que faz parte do sistema fogo, ele vai fazer com que você sinta, digamos assim, uma energia perversa, correta? A energia perversa ali, a patológica, tem a ver com o baço, é a umidade. Por quê? A estação dele é a interestação. Toda a estação, assim, a mudança de estação, digamos assim, agora o verão para o outono, pessoal, a pessoa se sente pesada, inchada, mal-estar, um desconforto. E essa umidade, quando ela entra dentro de vocês, assim, quem leva dentro de você tudo isso, esses fatores, é o vento, né? Geralmente o vento leva o calor e o frio. E a umidade é o excesso de preocupação junto ao excesso de açúcar que você come, açúcar branco, carboidratos de péssima qualidade, industrializados. Esse excesso de preocupação com um excesso de frustração, margo ali, aqueles sentimentos todos reprimidos a longo prazo, digamos, 5 anos, 10 anos, 8 anos, depende aí, cada caso é um caso, cada ser é único, ele vai fazer com que você tenha a fleuma, né? E essa fleuma, esse catarro, essa fleuma geralmente ela vai se chamando de um líquido mais espesso e aí ela vai se densificando cada vez mais e essa fleuma pode se tornar a longo prazo um câncer. Então, tomar muito cuidado com essa umidade, às vezes em excesso dentro do seu ser, quando você lesa muito seu baço e o seu estômago, combinado por excesso de preocupação e excesso de açúcar, carboidratos industrializados, faz com que você principalmente sinta esse inchaço, esse distúrbio aí, esse descomporto energético, principalmente nas interestações, certo? Essa umidade, ela ataca ainda mais, você pode ver, chove, você já sente um desconforto energético, mas, sabe, muda a estação, muda o clima, você já sente esse desconforto. O seu baço está precisando de ajuda, ele está às vezes deficiente, energeticamente falando, né? E ele é um super produtor de sangue, tem que cuidar muito do seu intestino emocional, combinado? Outro clima e outro fator patogênico, ali no elemento metal, que tem a ver com o seu pulmão, o intestino grosso pessoal, tem a ver com a secura, tem a ver com o outono. E essa secura, ela lesa muito, sabe, é um clima seco, o outono, sabe, sempre aqueles ventos, assim, muito secos, lesa demais o seu pulmãozinho, o intestino grosso. Então, seria interessante você sempre estar em um lugar, assim, mas, passar sempre paninho, deixar sempre um umidificado, toalhas próximas a você, comprar um umidificador de ambiente, tudo isso ajuda e muito, claro, a você se livrar dessa secura extrema ali. Outra coisa que lesa muito é a tristeza profunda, também faz com que você leze, olha, demais esse seu, esse sistema metal ali, que é o pulmão e o intestino grosso. Então, toma muito cuidado que você não levar esse fator patogênico através do seu emocional, tá bom? Combinado? Outra coisa, ai, perdão. Outra coisa que eu vou falar é o clima que agride o seu sistema água. Tem a ver ali com o inverno e o frio, pessoal. O sistema água, ele, no inverno e o frio, lesa muito a sua bexiga e seus rins. Então, quando entra esse fator patogênico ali dentro de você, você tem os seus órgãos que ficam frios por insuficiência de um sangue nutrido, né, que tá desnutrido. Ele tá um sangue vazio ali, um sangue... entrou vento, entrou, sabe, várias patologias ali e você tá com os seus rins ali frios demais. Isso lesa através do medo excessivo também. Esse emocional, ele vai lesar de uma forma assim, vai esfriar demais o seu... esse sistema água, né, o seu rin, o seu bexigo. Então, tomem muito cuidado porque as suas águas, ela leva o seu gingo, a sua essência, que é a sua ancestralidade, toda a energia ancestral, assim, o seu gingo da ancestralidade, o seu posterior é aquilo que você adquire pós-nascimento, né, como você foi alimentado, como você, se você foi amado, todos os sentimentos adquiridos, tudo que você foi programado mentalmente. E aí vem a sua energia, né, dessa alimentação, alimentação emocional. E o gingo, né, o céu anterior é essa ancestralidade, essa essência que você carrega do seu papai, da sua mamãe, do seu vovô, da sua vovó, da sua bateria de sobrevivência. Toma muito cuidado, cuidado com o frio excessivo. Não tome frio, principalmente na sua lombar, sabe, tenha muito cuidado com a sua lombar, ela vale ouro, pessoal, você não tem ideia. Quando você desgasta muito o seu gingo, pessoas têm cabelo branco, cedo, ficam surdas, significam que elas estão ali com a sua bateria energética ali, com a sua essência em deficiência. Tomar chá de gergelim preto, tomar chá de jasmin ajuda muito, tá? E outra coisa que vou falar pra você é do último sistema. É o sistema muito interessante, é o sistema madeira, pessoal. Sabe o que que lesa esse sistema madeira dentro ali de você? O clima é o... Eu até me perdi que tem uma criançada aqui perto de mim. Mas o clima é o... Inverno... Gente, eu esqueci. É o... Peraí, calma. O que lesa ali... Meninos, vocês não vão acreditar. Me fugiu da memória. O que lesa esse sistema madeira é o vento. Lembrei, o vento é esse clima mais... Tu fica entre uma estação e outra, mas no sentido assim, o vento vai lesar demais a madeira. Tanto é que quando você vê as árvores assim, olha aqui, olha que lindo, as árvores todas se movimentando ali, mas quando tem fúria ali, um tufão, um vendaval, você vê como que as árvores tem que ceder. Elas tem que ser maleáveis para o vento. O fator vento é um fator patogênico. Quando ele entra dentro de você, ele dá problemas psicológicos gravíssimos ali da... Parkinson, certo? Ele leva frio, ele leva calor para dentro de você. E o vento faz tudo isso por você. E a estação que eu esqueci, gente! Depois eu vou voltar aqui e vou deixar nos comentários qual é a estação do fígado e da vesícula biliar. Não é o outono, é o verão... Ah, é a primavera, me perdoa. A primavera, gente! E o vento! É o vento que vai levar o fator patogênico dentro de você. Combinado? Então é a primavera. Você aí que tem problemas no fígado e na vesícula biliar, geralmente... Agora nós estamos na primavera. E o fator vento, quando você deixa o seu sistema imunológico cair, entra o vento e ele vai levar dentro de você o frio ou o calor. Então você entra, às vezes, num ambiente com cheio... O ar condicionado está assim, ó, demasiadamente gelado. Então ele vai fazer com que às vezes você fique gripado, entendeu? Ou você está com o seu sistema imunológico baixo, ele vai levar o fator vento ali, calor. Então às vezes vem uma, sabe, uma febre excessiva ali. Foi tudo o elemento do seu fígado e a vesícula biliar. O vento fez isso por você. Porque você está com o sistema imunológico muito ali debilitado. Só por isso que ele leva esse fator patogênico, que é essa energia perversa das patologias, certo? Pessoal, espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Fiquem com Deus, se inscrevam aqui no canal. E o meu Instagram é Amanda Pitada Terapêutica. Pessoal, olha que legal. Estou aqui cheio dessa criançada, ó. E aí? Teve horas... Olha que lugar gostoso. Olha que lindo. Teve horas que eu até me confundi do que eu tinha que falar. Mas estou aqui de todo meu coração para ajudar você. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau.